Após dois anos sem acontecer, em razão da pandemia, a festa do Pinhão volta a ser realizada no município de Lages, na Serra Catarinense. Para promover a 32ª edição de uma das principais festas de Santa Catarina, representantes da Prefeitura e da Realeza estiveram na Assembleia Legislativa. O evento vai acontecer no Parque de Exposições Conta Dinheiro entre os dias 10 e 19 de junho. A festa nacional do Pinhão é a maior festa cultural e gastronômica do Brasil. Nós temos mais de 150 atrações confirmadas entre shows nacionais, regionais e locais. Nós temos a nossa culinária típica, a nossa gastronomia, a base do Pinhão, que também é muito rica. O recanto do Pinhão, que acontece no centro da cidade, que é o esquenta da festa, onde tudo começou. O deputado Márcio Machado, que é de Lages, fez a proposição para a divulgação da festa no plenário do Parlamento. Tenho certeza, quando você chegar lá, você vai ser recepcionado pela realeza, com um sorriso largo no rosto, porque esse é o nosso povo simples, trabalhador, honesto e que busca realmente agregar valor para uma festa tão bonita que é a festa do Pinhão, que é uma sementinha que a gralha foi lá, plantou e criou essa beleza extraordinária para todos nós. A rainha convida a todos para desfrutarem das atrações e animação dessa importante representação da cultura tradicionalista, tão marcante em nosso estado. O povo lagiano e toda a Serra Catarinense, todo o Brasil, está muito ansioso pela festa do Pinhão e nós temos certeza que será um sucesso. Pelo primeiro dia de vendas, nós tivemos mais de 20 mil ingressos na primeira hora, então, vai ser um sucesso. E a gente espera todos vocês na festa nacional do Pinhão, dos dias 10 a 19 de junho, em Lages.